Ô, ê, balança, bala aí pra cá Vamos nessa, assim, ó Ô, 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 ô Dessa vez te peguei de jeito Uma magia que amei pra você Fica aqui dentro do meu peito Meu coração eu vou te perder Vou te dar todo o meu carinho Com prazer te apaixonar E viver com você bemzinho Até o mundo se acabar, bora, bora Se acabar com muito amor De você me namusar Deixa assim que eu tô, que tô De noite se parar Se acabar com muito amor De você me namusar Deixa assim que eu tô, que tô A mãozinha assim, ó Ai, 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 ai Bora lá, comendo essa brincadeira Ai, 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 ai Vixe a maravilha inteira, bora Bora, bora, ô, ô Comendo essa brincadeira